Olá seja bem-vindo a mais um episódio do bate-papo empreendedor bom Priscila trabalha com ginástica rítmica desde 1996 até que uma amiga a Carol a encorajou de montar o próprio negócio foi então que em agosto de 2015 nasceu o NG Estúdio ginástica rítmica Priscila que história de reviravolta né como é que foi essa ideia de assim empreender do nada é com certeza eu fiquei 20 anos no clube num clube aqui em Bauru eu tinha um emprego fixo né uma carteira assinada uma certa segurança uma estabilidade e aí não estava muito contente porque mudança de diretoria e aquela coisa cada diretoria que entrava a gente tinha que se adaptar à realidade e aí a Carol que era minha estagiária na época tinha sido a minha atleta também ela vamos abrir vamos abrir nosso próprio negócio começou com a ideia teve ali um pontinho da Carol então a semente mesmo quem brotou foi ela porque eu na época tinha muita insegurança na verdade isso não te assustava muito muito para mim foi muito difícil foi um momento assim eu tive assim crises de ansiedade em função disso porque não foi fácil tomar essa decisão foi uma decisão assim e eu não tive muito tempo para conseguir pensar assim foi uma coisa em questão de um mês a gente saiu do clube daí a gente ficou um mês pesquisando o lugar aí para poder abrir um estúdio e no outro mês seguinte a gente já abriu o estúdio aqui com quantas alunas vocês começaram nós abrimos o estúdio em cerca de 50 ginastas 50 e como foi administrar tudo isso participar de campeonatos é o primeiro campeonato que a gente participou depois que a gente saiu do clube inclusive a gente participou desempregada né porque em seguida a gente tinha uma competição com as meninas representando a cidade de Bauru mas a gente foi do mesmo jeito já competindo e pensando como é que a gente fazia para poder abrir o nosso negócio e aí no de competirmos assim mesmo as meninas foram super bem e depois no mês seguinte em agosto quando a gente retornou as aulas das férias a gente já começou aqui disse lá em quais campeonatos vocês competem então as meninas se presentam a cidade de Bauru nos jogos regionais nos jogos abertos algumas competições de ligas também então elas estão representando nossa cidade e como é poder representar Bauru representar a cidade é uma grande responsabilidade né primeiro a gente representava também quando a gente estava no clube e depois a gente continuou quando a gente abriu o estúdio quais foram assim as principais dificuldades enfrentadas por vocês eu acho que a principal dificuldade assim é insegurança é porque quando você vai abrir o seu próprio negócio você né você não sabe o que vai acontecer é um risco você pode dar certo ou pode não dar é Priscila eu sei que vocês são o principal centro especializado nessa modalidade aqui em Bauru como é ser é ter esse nome para você é na verdade a gente foi em busca de abrir uma coisa nova é apesar de a gente já trabalhar com isso mas a gente sabia que aqui em Bauru não tinha nenhuma academia especializada em ginástica rítmica que trabalhasse só com isso então a gente focou para poder ter um diferencial aí é o nosso a gente só trabalha com ginástica rítmica mesmo assim que a gente saiu do clube a gente foi procurar o auxílio do Sebrae fizemos algumas palestras para poder aí ver que rumo a gente ia partir né porque a gente tava um pouco perdida na verdade mas a gente conseguiu aí caminhar e deu certo e qual foi o principal ponto que o Sebrae ajudou vocês eu acho que na verdade mais na parte administrativa né que é a parte que a gente não tinha nenhum conhecimento e no resto na parte prática a gente sabia muito bem o que fazer sabia bem fazer a ginástica a ginástica a gente sabia a gente só não sabia empreender como é que você superam assim os próprios desafios de vocês é todo dia uma busca pelo novo né através de cursos a gente faz bastante workshops vai para fazer coisas fora competições fora para poder buscar uma coisa diferente trazer para cá como é que esse negócio mudou sua vida é na verdade é quando você tem o seu próprio negócio você tem a liberdade de poder agir é conforme a sua vontade então isso foi o principal foi a gente poder é fazer da ginástica rítmica nossa vida né e ter a liberdade de escolher os campeonatos que a gente iria as coisas que a gente gostaria de fazer e ter o nosso próprio modelo então isso foi a principal grande realização de abrir o nosso próprio negócio foi poder agir dessa forma entendi se você tivesse um conselho pra dar pra quem tá ali naquele ponto da virada querendo montar um negócio que conselho você daria é eu daria que você sempre tem que tentar é aquele negócio que se você não fizer depois você vai se arrepender eu tinha muito medo muito medo e hoje eu sou uma pessoa realizada aquela sementinha que a Priscila falou essa daqui é a própria é a Carol Carol prazer em conhecê-la prazer é o meu que bom que o negócio de vocês deu certo quantas alunas vocês têm hoje a gente tem cerca de 150 alunas em três escolinhas a equipe de treinamento e pra gente tem sido ótimo porque a gente consegue representar a cidade de Bauru em todas as competições que a gente vai a equipe de da prefeitura de Bauru somos nós do NG e por enquanto ainda é o único centro de treinamento especializado na ginástica rítmica entendi o Sebrae no que o Sebrae ajudou nesse processo o Sebrae foi peça fundamental para a gente poder saber como é que a coisa ia funcionar o que que a gente ia precisar porque a gente estava abrindo uma empresa então a gente precisava ver o que a gente precisava mesmo pra abrir empresa né pra dar o chute inicial é que o resto era com vocês e isso a gente procurou o Sebrae para poder para poder tá fazendo isso para eles poderem auxiliar a gente e dar uma direção então a gente está sempre fazendo cursos se atualizando vendo muito vídeo muita palestra para a gente poder é a ginástica ela se atualiza todos os anos a gente um código de pontuação da quatro anos tipo a cada quatro anos muda tudo a gente tem que aprender tudo de novo e hoje como é que você vê esse negócio daqui 10 anos aí eu vejo 10 vezes melhor fluindo cada vez mais e com mais alunas e mais qual o conselho que você dá para as pessoas que estão aí nesse ponto da virada com na dúvida de empreender ou ficar no emprego fixo você tem que se programar tem que botar tudo na ponta do lápis procurar ajuda porque hoje em dia tudo muito complicado então você tem que ter certeza do que você está fazendo da área que você vai atingir qual é o seu público e aí isso a gente nós conseguimos com a ajuda do do sebrae para poder deixa eu fazer uma pergunta vocês quase estratégias de marketing de vocês a gente utiliza muito de redes sociais porque hoje em dia acho que o mundo vive em função disso né e no começo a gente fez algumas propagandas em escolas também com panfletos porque nosso público alvo são as crianças né então essa foi a maneira que a gente encontrou as redes sociais e também divulgando em algumas escolas que a gente conhece carol muito obrigada foi um prazer em conhecê-la prazer e parabéns pelo negócio de vocês nós ficamos por aqui foi mais um bate papo empreendedor